Aosso que se reka, se maga, até Pauê, bambu, renobezakasê Tô, ômô, tê, dissenare Sim, aosso que se reka, se maga, até Pauê, bambu, renobezakasê Tô, ômô, tê, dissenare Aosso que se reka, se maga, até Sao, ômô, tê, dissenare Sim, aosso que se reka, se maga, se maga Aosso que se reka, 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 se reka Amém. 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 Amém.